Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo de como eu cuido da minha pele antes de dormir Os cuidados que eu tô na minha pele antes de dormir E hoje eu vou mostrar pra vocês um produto que eu tô usando na minha pele É um produto anti-rugas, ele ajuda nas expressões faciais, de envelhecimento e tudo mais Eu sou uma pessoa que já tem 20 anos de idade, já tem expressões faciais, tem melhorado muito com esse produto E eu tô gostando bastante do resultado dele, por isso que eu tô continuando usando ele aqui E eu quero fazer a review dele pra vocês aqui no canal Primeiramente eu vou lavar meu rosto antes de usar esse produto, porque o rosto tem que estar limpo Agora eu vou enxergar meu rosto e vou mostrar pra vocês o review desse produto Esse produto eu venho usando pra combater as minhas rugas E eu não tenho rugas por envelhecimento, eu tenho rugas por estresse Porque do ano passado pra cá eu tenho passado por muito estresse Agora não, agora eu tô mais tranquila, mas fiquei com hematomas Tem muita expressão facial Então esse creme ajuda com expressões faciais, com rugas, com manchas na pele Com toda a parte do rosto até o pescoço, ele ajuda a recuperar o tecido da pele É um produto vegan, então vocês não precisam se preocupar Atualmente eu só tô usando produtos vegan, porque a minha pele é muito sensível Eu tenho que usar creme de pele sem álcool na minha pele, porque senão eu fico com alergia E empola tudo e fica uma coisa bem feia Então eu prefiro usar produtos naturais, produtos vegan na minha pele Porque o resultado é melhor e é natural Então não corre o risco de eu ter uma irritação na minha pele Pra minha pele que é sensível, é melhor os produtos vegan É pra pele de todo mundo, eu acho, sério Eu acho que a gente não tem que estar passando tanta química no nosso rosto Nossa pele é muito sensível É sempre bom a gente prestar atenção nos produtos que a gente tá usando Porque tudo que é natural é bom Tudo que vem da natureza é bom Então vamos investir nos produtos naturais, na nossa pele Porque nossa pele merece, né gente? A gente tem que ficar linda sempre, meninas, entendeu? Porque eu tô com 20 anos, já tô com essas ruguinhas, já tá saindo, na verdade Ai, estou muito feliz, porque já estão saindo Mas eu ainda tenho, olha Tá vendo? Mas já tá saindo E agora eu vou mostrar pra vocês como eu uso esse produto Como eu faço a aplicação dele Eu faço antes de dormir e quando eu acordo Antes de dormir eu lavo meu rosto, faço a aplicação do produto, durmo com ele E aí quando eu acordo, escovo uma exência, lavo meu rosto, aplico o produto E vou seguir no dia Se você conseguir usar ele três vezes ao dia vai ser melhor Melhor resultado em seis dias Seis dias vocês conseguem ter o resultado com esse produto, gente Não é fácil você encontrar produtos que dão resultado tão rápido, né? Então vamos aproveitar enquanto a gente encontra os produtos que dão resultado fácil E eu vou passando um review pra vocês Vocês podem estar adquirindo esses produtos que têm resultado rápido Sempre bom você investir em produtos naturais na sua pele Super recomendo Então vamos lá Vou lavar meu rosto aqui Tirar o excesso de maquiagem Que tem, eu não tô com muita maquiagem Mas eu vou tirar o excesso pra mim poder aplicar o E-MIM E é... não falo o nome do produto pra vocês O nome do produto é E-MIM É uma hidratação de luxo Vegan Maravilhosa Vocês podem encontrar na Amazon Vou deixar o link aqui na descrição Se vocês quiserem adquirir esse produto aqui Vai estar no link na descrição, tá bom? Eu lavo meu rosto com água morna E com sabão neutro Prontos Tá com meu rosto enxuto Ok, agora com meu rosto 100% limpo Eu vou fazer a aplicação do produto E-MIM Hidratante Luxure Massageando Todo o rosto Principalmente nas áreas mais secas E que tem mais expressões No meu caso Eu tenho mais expressões nos cantos dos meus olhos Aqui no meio da testa Ok, gente Terminei a aplicação no meu rosto Agora eu tô com o rosto limpo E pronta para dormir E descansar Emocionando de balança E acordar linda Maravilhosa Pra um próximo dia de luta Então, gente Muito obrigada por assistir esse vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Pra você receber notificação De sempre que eu postar vídeo novo E se você adquiriu esse produto Deixa nos comentários Como é que tá sendo O seu processo Como foi o antes e o depois Depois de seis dias Ou em quanto tempo você conseguiu Ver resultado nesse produto Que eu quero ver a experiência de vocês também Eu tô postando agora a minha experiência E quero ver a experiência de vocês também Muito obrigada por assistir esse vídeo Não se esqueça de me seguir no Instagram Nesse é o meu Instagram Até o próximo vídeo Beijo Tchau